12 horas e 26 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode ligar e participar conosco. Pode fazer denúncia pelo nosso WhatsApp, pelos nossos telefones. Denúncias essas como os moradores da comunidade Assis, no Terra Nova. E a gente traz informações pra você dessa denúncia sobre infraestrutura. A comunidade Assis fica na zona norte da cidade e eles reclamam de uma obra deixada pela metade pela prefeitura. Segundo esses moradores, o local está abandonado há pelo menos dois meses, o que me deixa chateada. Porque pior que começar uma obra, é começar essa obra e não terminar. Porque já investiu dinheiro público ali, que fica se acabando com a ação do tempo. São 12 horas e 27 minutos. É a denúncia que a gente mostra pra você agora, na tela. Segundo os moradores, há 20 anos que as ruas da comunidade estão em situação precária. Mas, há dois meses, a prefeitura iniciou obras de infraestrutura aqui na rua Santarém. E o que era motivo de alívio para quem mora no local, se transformou em dor de cabeça. Fazer uma drenagem e abandonou o serviço aí, que está com muitos dias. Mas vocês mesmos estão vendo como é que está a situação aqui, precária, entendeu? E nós estamos precisando de uma solução pra ver o que eles vão terminar. Se vão terminar, vão deixar do jeito que está. Com o problema, os moradores ficaram isolados. Pra gente, as crianças pra ir pra escola não tem como. A gente não tem como passar nenhum tipo de transporte pra nós aqui. Nós estamos isolados devido ao serviço da prefeitura. Como a prefeitura não terminou o trabalho de drenagem, por aqui o esgoto corre a céu aberto. A água cai direto nesse bueiro sem tampa. São pelo menos quatro iguais a esse aqui nesta rua, que representam grande perigo para as crianças que vivem aqui neste local. Quando chove, a água corre toda pra lá que ninguém vê nem a coisa do bueiro. Aí, quer dizer, quem tem criança, né? Eu tenho quatro netos. Aqui todo mundo tem criança. Então, corre risco. É um perigo muito grande. Com certeza. Um perigo muito grande. O filho de Célio já chegou a cair no local por causa da lama. Meu filho brincando de bicicleta, escorregou, caiu. Tem uma cicatriz no rosto dele, do meu filho até hoje. O prefeito desceu aqui e disse que ia concluir a obra toda. Até hoje não concluiu. Além desta rua, outras também precisam de reparos na infraestrutura. Pra você ver, os IPTU são pagos, são cobrados, entendeu? Aqui moram 415 famílias. São 13 ruas na comunidade. Então, a gente precisa, pede aí um apelo ao prefeito, entendeu? Aos órgãos competentes que venham aqui e vejam a situação da comunidade de Assis aqui no Terra Nova. Situação, né? Quando a gente vê um local como esse aqui, eu duvido que eu esteja falando com a cidade que recebeu os Jogos da Copa em 2014. Eu duvido que eu esteja falando com a cidade que vai receber os Jogos Olímpicos agora, em junho, né? Setembro, né? Se eu não me engano, aí, agosto. Qual é o mês, hein, mesmo? Qual é mesmo o mês, hein, Walter? Em junho. Eu duvido que eu esteja falando dessa cidade. Como é que 415 famílias trafegam, transitam por uma rua barrenta como essa? Como é que a gente vê uma situação como essa e se cala? Quem é que se cala diante de uma situação? Eu não me calo. Eu sou cidadã. Eu não sou só a Márcia que está trabalhando aqui, não. Eu sou cidadã. Eu não posso ver esses meninos andando, correndo, essa criançada correndo, perto de um bueiro sem tampa. Outro. Mais um bueiro sem tampa. Mais um bueiro que pode trazer risco de morte para essas crianças. Um menino desse tamanhinho como você vê. Olha só a quantidade de meninos. Abre aqui na 2. Olha a coisa. Volta essa imagem, por favor, Cris. Um monte de menino no meio, ao redor desse bueiro sem tampa. Eu fico pensando nas mães desses meninos. Porque Ivan Nascimento, quando era criança, não obedecia pai e mãe, não. Vivia apanhando. Vivia apanhando lá pela banda lá da cidade que ele nasceu em Itaituba. Não obedecia. Me disse esses meninos vão obedecer. Olha só um monte de pezinho. Um monte de pezinho correndo o risco de cair aí. Aí eles ainda se jogam e acham que estão mergulhando. Ainda fazem graça num bueiro como esse. Presta atenção nisso que eu estou trazendo para você que tem do outro lado. Vira brincadeira. Acha que está bom e não está. Não é assim. Agora a ACMIF trouxe uma resposta para a gente dizendo que essa rua estava intransitável. Ainda está, tá? Eu ainda acho que ainda está intransitável. Mas que precisava de uma drenagem profunda, que foi feita a drenagem profunda. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já foi feita essa drenagem profunda. E que agora está precisando de uma terraplanagem. E que depois que eles terminarem esse serviço do bairro Novo Aleixo, que é ali perto, eles voltam aí para esse lugar para poder terminar o serviço que foi feito. Voltem logo, SEMIF. Voltem logo, porque se não todo o trabalho que vocês fizeram, o trabalho vai ser perdido. Está chovendo. Está entupindo o bueiro. Está estragando as coisas que foram colocadas lá. Então não dá para continuar desse jeito. São 12 horas e 31 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar, participar. Ligue, participe. Faça sua denúncia pelos nossos telefones. 330739-513307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você. 99153-7959. Depois da denúncia da comunidade, só tem um assunto para a gente tratar aqui, que é de polícia. A gente vai falar agora sobre o bando que foi preso. É isso, Walter? É isso mesmo, Márcia Lasmar. Solta a sirene, Ricardinho, aí, porque na noite desta segunda-feira, quatro homens foram presos em flagrante na Compensa, zona oeste da capital. Olha, Márcia, com eles, a polícia, os policiais encontraram 15 quilos de maconha tipo skunk. Essa droga estava escondida em dois carros. Rafael Santos, Lucas Dias, Kevin Santos, Kevin Silva, de 19 anos e Francione, França, de 26 anos, faziam a distribuição da droga próximo ali à ponte Rio Negro. Olha, segundo a polícia, o Kevin, Kevin era foragido da justiça e Rafael seria o gerente do tráfico ali da área. E ele era gerente do tráfico, comandado pelo Luciano. Sabe o Luciano, né? Filho do traficante Zé Roberto. Quem que está preso? Né? Eles vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e formação de quadrilha. Aí mais um, a equipe, a equipe, junto com o gerente e os nomes dessas pessoas que eles denominam aí na quadrilha, foram presos, estão aí fora das ruas, são pais de famílias, mães de famílias que estão aí, vão ficar despreocupados por um tempo, por causa dessa turma aí que foram presas aí pela polícia. São 12 horas e 33 minutos, nós vamos virar a página rapidinho, sabe por quê? E agora, tem a dica da Massa Lasmar. Joga pra mim, Walter Frota, que eu vou falar com você que está aí do outro lado, que está com problema de memorização, está com problema cardiovascular, problema no coração. Presta atenção só nessa dica que eu tenho pra dar pra você que está aí do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 Advicon Pharma. O ômega 3 Advicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção de doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 Advicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 Advicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 Advicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3 está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Ômega 3, só o da Advicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Márcio. 12h15 e a gente vai pra um rápido intervalo daqui a pouco. Ó, tem agora é premiado, hein? Não saia daí. Até daqui a pouco.